Nesta pequena propriedade, a 50 quilômetros de Brasília, o amor à terra passa de geração para geração. Pai, mãe e filho trabalham juntos e produzem de tudo um pouco. Giló, limão, banana, berinjela. A especialidade da família hoje é o cultivo de orgânicos, sem agrotóxicos e sem fertilizantes químicos. Por a gente ser produtor orgânico, é que a gente cuida com o marcarim, porque a gente sabe que as pessoas vão se alimentar de um produto natural, que não tem agrotóxicos, não tem químico, entendeu? Então a gente fica, pô, a satisfação total. Mas nem sempre foi assim. No passado, o pai passou por dificuldades com a produção convencional. A vida da família começou a mudar quando teve acesso a créditos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, e ao Programa de Aquisição de Alimentos. Aqui na Chácara do Giliarde, por exemplo, parte da produção de limão é vendida diretamente para o governo. Assim, ele tem a garantia da comercialização da produção, o que ajuda o agricultor a produzir cada vez mais e melhor. Tem um determinado tempo que ele não paga, paga certinho. E, pô, além de pagar as coisas da gente, a gente compra as coisas da gente, melhora o mantimento dentro da chácara. Em animais, a gente sempre compra uma vaquinha ou um bezerro a mais, entendeu? As coisas que a gente precisa para dentro de casa. É um programa sensacional. E é exatamente para garantir a venda desses pequenos produtores que o governo anunciou, como um dos eixos do Plano Safra da Agricultura Familiar, ações para comercialização dos produtos. Desde a criação, o PA já beneficiou mais de 3 milhões de agricultores em todo o país. Para este ano, o governo vai disponibilizar 4 bilhões e meio de reais para garantir a compra da produção. Isso será feito por meio de compras públicas, pelo PAA e pelo Programa de Alimentação Escolar, que garante a merenda das crianças em escolas públicas. Historicamente, a comercialização representa um grande entrave ao desenvolvimento da agricultura familiar. Vamos lançar o sistema de monitoramento em tempo real de chamadas públicas do PNAE e compras públicas em todo o Brasil, disponibilizando as informações para as organizações dos agricultores familiares, de modo que, em tempo hábil, possam participar dos referidos editais. O agricultor familiar pode ter a certeza que o governo federal acredita no potencial e investe na agricultura familiar.